Agora virou fera do YouTube, Lúcia, do Zuma. Oi, mirei, pera, já está compartilhando, né? Eu descobri o que é que faltou naquele dia, pronto, aqui já está... Eu descobri qual era a tecla, espera, espera que aqui o YouTube comece só... Já está compartilhando, né? Eu descobri o que é que faltou naquele dia, pronto, aqui já está... Espera, pronto, aqui. O YouTube começa sozinho com a trase da suspensa. Espera que eu vou colocar aqui o link. Muito... Pronto, publicado, feito. Ó, nós lembramos do YouTube. Aparece a mensagem que aparece para você, aparece para mim aqui também. Qual a mensagem? Cadê, vacilho? Ah, sim, 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 porque sim, mas já... Sim, porque todos os co-hosts podem autorizar a pessoa a entrar, mas já está, já entrou. Então, no Chile, o Jaime agradeceu para a última aula, pelos slides. O Jaime Andrade, não é? Jaime, Jaime, de fato. Trabalha lá com o Vidal, né? Isso. Ah, vocês mandaram para lá, então, com os slides? Sim, porque ele está trabalhando nisso, está aprendendo, então ficou super contente. Ah, que bom. Isso. A ideia é isso, a ideia é isso, é criar uma biblioteca de pessoa quando precisa, tem aquele mini curso que é útil, não? Essa é a ideia, não? E a gente pode circular, pode conectar a pessoa que faz coisa bacana, que normalmente estaria longe, não? Como você lá está, no norte. Não teria condição de presencial, né? É, amanhã a gente chega no extremo, porque é sempre melhor se ver, eventualmente, ir lá conversar no quadro, não é sempre melhor. Mas agora a pessoa deve ser acostumada a isso, aí a gente amanhã começa um congresso de biomatemática, de sistema, e eu estou mais ajudando que... Espera, esse gato que está se queixando aqui. Aí, amanhã, a gente, então, eu sou mais contada nesse congresso de amanhã, mas eles conseguiram verba, então, eu poderia pagar a passagem para as pessoas irem, mas a pessoa de fora agora, não sei se é o efeito da guerra, não sei qual é o efeito, mas a pessoa fala, não, não, vamos fazer moto, assim. Então, a pessoa está vindo dentro do Brasil, mas não de fora do Brasil, aí tem essa modalidade híbrida, vamos ver como é, não? Mas aí, entende, aí a pessoa fica mais assim, vamos fazer... O gato que sai aqui acima da mesa... E aí, entende, a pessoa fica viciada agora nessa coisa de distância, um pouco excessiva também, não? Sim. É sempre bom encontrar o caminho do meio, não é? É, sim. Não, tá bom, vamos usar, porque claramente vai conectar as pessoas, que normalmente ficaram mais desconectadas, mas é bom se ver quando é possível, não é? É melhor, não é, sim. Então, não sei, não sei, vamos ver como é o futuro, não é, sim, porque... Aí vocês estão fazendo o híbrido, uma parte das palestras vão ser aí? Sim, porque todas as pessoas da Europa, dos Etats Unidas, eles estão fora da América Latina, preferiram dar híbrido. Agora, talvez a situação da Europa, porque eles decidiram já há dois meses atrás, não? Talvez a situação da Europa foi complicada do fato que tem guerra. Aí vai que a pessoa acha que vai sair do país, depois fecha a fronteira, porque assim, aí fica preso fora de casa, não sei, não? E eu acho que essa foi outra complicação, que as pessoas ficaram mais corocheio de viajar fora da fronteira, não? Então, sim. Isso poderia ser uma razão também, mas achei estranho que a gente estava com a possibilidade de pagar passagem e dinheiro está sobrando. E aí vamos fazer nessa modalidade híbrida, vamos ver o que dá, entendeu? Stefanela, é interessante ver também, dependendo do país, às vezes a recomendação é não sair. Aqui na Polônia, se eu não me engano, não tem nenhuma restrição, mas se eu não me engano, alguns países da União Europeia mantêm restrições para algumas regiões do mundo. Então, pode ser por causa da guerra também, a guerra pode ter afetado, mas às vezes alguns países... Não, mas isso foi, isso aconteceu, já... Ah, meu Deus, não sei o gato. Isso já aconteceu, as pessoas decidiram dois, três meses atrás, entendeu? Não é que foi não, vamos ver, isso, você tem razão, mas não foi isso, não foi essa restrição, não? Eu também, uma vez me convidaram para a Rússia, a recomendação foi não ir e falei, ah, não posso sair, não, assim, não, mas realmente eu achei as pessoas... É até pessoa que queria vir para o Brasil, que eu falava, ah, não, não vai dar, não sei o que... Aí eu acho que ficaram, tem uma facilidade, não, você fica em casa, vai dar uma palestra, depois não viaja, não, tem uma facilidade também, não, entendo? Então, a pessoa pode se acostumar a essa facilidade, não, mas não sei, realmente eu não sei, porque as pessoas da América Latina estão vindo para cá, mas fora da América Latina não, então, não sei, vamos ver, vamos ver, assim, eu sou curiosa, porque eu estou somente ajudando, levei dois convidados, mas não é a minha organização primeira, entendo assim, auxiliando, eu estou auxiliando, dá uma foto, assim, mas enfim, vamos lá, acho que espera, o Lúcia está, está pronta aqui? Sim, deixa eu só colocar para a tela cheia. Ah, deixa eu só aproveitar aqui rapidinho, Lúcia? Sim, ah, sim, espera, antes, depois você... Viga, Stefania, não, fica à vontade. Somente, Angelo e Lúcia, seria interessante você um pouco, eu perguntei para todas as pessoas, esqueci de perguntar para você, o seu caminho para chegar a fazer o que, assim, desde a graduação, pós-graduação, seria, agora, se você, espera, quando gravar, seria bom deixar, porque às vezes a pessoa faz o caminho diferente para confluir, especialmente na área interdisciplinária, às vezes acontece isso, mais provavelmente, mais frequentemente, não? Mas é interessante para os alunos que procuram saber, sei lá, o que devo fazer da minha vida no futuro, qual doutorado, qual... É interessante saber a evolução do professor que está ali, qual foi o caminho de cada um, porque tem vários caminhos possíveis, então, seria interessante vocês falarem dos seus caminhos, entendeu? Então, espera que eu vou começar a gravação, gravação. Ok, então, grande prazer ter conosco novamente o Ângelo Alberti e a Lúcia Brandão Dias, então, infelizmente, a última aula desse minicurso, mas não vai ser a última vez que a gente se vê, esperamos, não é? Então, como eu estava dizendo, eu perguntei a eles de falar um pouco sobre os caminhos, o caminho acadêmico desse aluno, como chegaram a trabalhar sugestões também para os alunos que agora estão no início do caminho, ok, Lúcia? Por favor, obrigada. Obrigada, Stefanela, pela oportunidade de falar um pouquinho disso aí também, é importante também, concordo contigo. Eu, assim, vou falar um pouquinho, um pouquinho antes da faculdade, eu queria ser, eu queria enveredar pelo lado da computação, né? E influenciada pelo meu pai, que ele gostava muito, e aí aconteceu de eu fazer dois exames, não passar, e minha média aumentava, mas a média dos candidatos todos aumentavam, e eu ficava naquela, que eu costumo dizer aqui em casa, assim, duas perguntas difíceis na vida de responder, é o que é que eu quero ser quando crescer e com o que é que eu vou me casar. Essas foram duas perguntas difíceis para mim. Então, aí, nesse período, eu tive que resolver o que é que eu queria ser quando crescer, né? E aí eu me sondei e vi, assim, eu gosto de ser útil na vida de alguém. Aí eu pensei, não, vou lecionar, gosto de matemática, então vou lecionar matemática. E aí entrei no curso de matemática, cursei, e mais, assim, eu quero fazer uma pós para eu lecionar na faculdade, então eu já tinha essa meta quando eu entrei, assim, nos primeiros semestres. Então eu fui correndo atrás, fui buscando, eu não consegui bolsa de administração científica nos primeiros semestres, mas consegui bolsa de estágio. Onde foi essa sua graduação? Na Federal da Paraíba. Ah, Paraíba. Aham, e eu fiz a graduação na Paraíba e o mestrado na Paraíba. E com bolsa no mestrado, depois eu consegui bolsa de administração científica, foi aquele caminho, administração científica, mestrado, e depois eu consegui bolsa na Federal de Pernambuco e fiz o doutorado lá. Foi quando eu conheci a maioria dos meus amigos de hoje, até então. E aí, na época, houve o concurso para Sergipe, eu fiz o concurso para Sergipe, junto com um monte de gente naquela época, né? Então, resumidamente, foi essa a minha trajetória. E continuando o curso, né? A continuação analítica, na semana passada, eu deixei uma tarefa para quem se animasse para modelar, trazer, fazer a equação, né? Expandir a equação de movimento desse problema restrito espacial elíptico dos três corpos com colisão. Onde os primários estão no movimento retilíneo, né? E a gente conseguiu expressar esse movimento pela função Rode-T, que expressa a distância entre os primários. E com o rescalonamento, a gente conseguiu tratar, chegamos na equação de Kepler dos primários. E depois eu vou voltar para cá para pontuar algumas coisas, porque essa equação de Kepler, ela é fundamental para o movimento dos primários e algumas propriedades. Por exemplo, essa função R, L como função de E, né? L é a anomalia média. E o E é o que a gente chama de anomalia excêntrica, né? E L como função de E está bem posto, mas E como função de L, não. Então, na mecânica celeste, a gente precisa, em alguns momentos, saber, dado o tempo, saber onde é que está a posição do corpo, né? E aí, essa conexão é feita por essa equação, que é a equação de Kepler, tá? Então, ela conecta o tempo com a anomalia excêntrica. E a gente deduz, né? Por aqui, E como função de L é uma função ímpar, E de zero é zero, e a gente deduz essa propriedade aqui também, que o E de L mais múltiplo de 2π é igual a E de L mais 2π. Então, como o E de zero é zero, fazendo L igual a zero aqui, ó, a gente deduz que o E de 2π vai ser igual a 2π, certo? Então, eu estou pontuando isso porque isso é importante lá na frente, e eu vou deixar já enfatizado aqui. Dessa propriedade, a gente deduz a periodicidade da função ρ, que é a função que determina a periodicidade do sistema, dos primários, e aí determina a periodicidade do sistema não autônomo que a gente está trabalhando. Então, a função ρ é 2π, E a terceira periódica. O E é um parâmetro que tem a ver com a energia do problema, né? A energia negativa. Então, quanto maior for a energia, né? Mais negativa for a energia, o E é pequeno. E aí, o período do sistema é 2π, E a terceira. Ok? E aí, esse é o problema, o corpo infinitesimal influenciado pela dinâmica dos primários, e a gente chegou que as distâncias r1 e r2 vão ter essa cara, né? Do M3 ao M1, a gente está chamando de R1, e do M3 ao M2, a gente está chamando de R2. E, fazendo aquela expansão via o polinômio de legenda, porque não é possível fazer via a maneira clássica, né? A gente consegue expandir, mas primeiro a gente tem que olhar o R1 dessa forma, né? Aquilo que eu comentei na semana passada. Olha o R1 quadrado dessa forma, coloca a norma de Q em evidência, né? Você vai chegar que o R1 vai ser norma de Q quadrada em evidência, né? Então, quando você extraiu a raiz quadrada aqui, fica a norma de Q fora, e vai ficar esse termo aqui dentro da raiz. Esse cosseno de S vai ser o Z sobre norma de Q, né? Porque como você colocou o norma de Q quadrada aqui em evidência, vai aparecer o Q quadrada aqui embaixo e aqui também. De modo que esse Z1 quadrado sobre norma de Q quadrada vai ser o W ao quadrado, né? E esse outro termo aqui é devido a esse termo místico que está aqui no meio. E você usa a expansão de Legendre para poder expandir isso aqui. E deixa eu ver se estou esquecendo. Sim. Para usar a decomposição de Legendre, esse R sob norma de Q, ele tem que ser menor que 1. Ou seja, norma de Q representa o raio vetor da partícula M3 e ρ representa a distância entre os primários. Então, se eu peço que isso seja menor que 1, é porque a distância, o raio, a partícula M3, ela está bem distante dos primários, né? A distância da origem, a partícula de massa M3, é bem maior do que a distância entre os primários. Então, a gente está falando de um problema continuando órbitas onde essa partícula M3 está um pouquinho distante dos primários. Bom, dito isso, nós conseguimos expandir usando o polonome de Legendre e chegamos na formulação mitoniana. Como era o objetivo desde o início, enxergar esse problema como uma perturbação kepleriana, né? E, de fato, conseguiu, porque esse H0 aqui é exatamente o Hamiltoniano do problema de Kepler, nas coordenadas cartesianas, nas coordenadas iniciais. Aqui já está nas coordenadas iniciais baricêntricas, né? E o H1, que são os termos de perturbação, né? Tem essa expressão. Observa que aqui, ó, aqui esse U menos cosseno de EY de T é devido ao rho de T, né? Aparece cosseno de S, norma de Q quadrada, então está tudo aqui. Então, esses Hamiltonianos aqui, eles não estão definidos para EY igual a zero porque a rho de T não está, né? Na verdade, porque essa função EY de T não está. A EY de T vem da equação de Kepler. É ver E como função do tempo. Então, se você, se a gente considera esse tal aqui, que é o tempo de passagem da órbita pelo pericentro, a gente considera como zero, a gente enxuga um pouquinho isso aqui, a gente vê T sobre EY terceiro igual a E menos seno de E, né? Então, olhando como função de T, não está definido para EY igual a zero. Então, essa problemática é trazida para as equações e aí faz com que a gente tenha cuidado e tenha cuidado de fazer algumas observações como essa daqui, que as funções H1 e H2, as funções da parte da perturbação, elas não estão definidas para EY igual a zero porque essa função não está, como eu falei, mas como a função E de EY de T está dentro de um cosseno, né? E o cosseno é limitado, a gente pôde definir, né? Definir essa função como seno zero, como seno limite dela quando EY tende a zero, né? Então, a gente está definindo essa função como zero para EY igual a zero. Então, para EY igual a zero, ela está definida como limite dela. E aí ficou bem posto e a gente pôde seguir em frente. Senão, teria que ver uma forma ou voltar e buscar outro problema. Mas esse foi possível. Então, por conta disso, né? O sistema, ele não é... Ela está definida, mas o sistema não é diferenciável com respeito ao parâmetro. Então, não dá para usar o método do clássico, o teorema da função implícita, que foi o que o Ângelo abordou na semana passada, né? Então, dito isso, vamos dizer... E tá, e qual o teorema vocês usaram? A gente usou o teorema de Aristóf, que é o teorema que se usa quando está surgindo problemas dessa forma, né? A minhas publicações está em 2009, 2010, com esse conteúdo. E, em 2019, agora, a gente viu uma última publicação usando o teorema de Aristóf também. Então, assim, cada problema é um problema, à medida que o pessoal vai estudando, vai surgindo, né? Então, é isso que a gente queria destacar e contribuir com vocês aqui é dizer o que a gente fez, qual foi a experiência da gente com continuação analítica, né? Eu tive a experiência da continuação analítica com a dependência não regular, o Ângelo teve com a dependência regular, e essa foi a ideia de juntar os dois para poder dar... tentar dar um panorama geral, né? Das coisas que têm sido feitas na parte de continuação analítica de Poincaré. Então, o teorema de Aristóf, ele pede o seguinte... ele tem o mapa, né? Definido em espaços de Bannick, o mapa G, XP, o mapa é de U, cartesiano V em U, o X, né? A primeira entrada está definida numa bola de centro em X zero estrela, em raio off estrela, e a segunda entrada está definida numa regiãozinha B de V, que contém o P estrela. Quando a gente vai fazer essa aplicação dos problemas, o P a gente entende como o parâmetro, né? O vetor parâmetro, porque o parâmetro pode ser mais de um, e o X como as variáveis. percebe que... eu não sei se dá pra... tá visível pra vocês, porque tá o... deixa eu minimizar aqui. Pronto. Ele pede que, pra cada P na região B, G seja diferenciável com respeito a X, só. E, assim, em contrapartida, ele pede umas condiçõesinhas aqui de regularização pra compensar aquelas hipóteses, né? Do teorema da função implícita clássica. Então, ele pede que a derivada tenha essa limitação, né? A função G pra todo P sobre a região B satisfaça essa desigualdade. Então, se você tem isso, ele diz que existe uma função X que depende do parâmetro, tal que G de X de P P é igual a X de P. E essa função X é tal que em P estrela é X zero estrela. Então, né? A gente percebe aqui a conclusão do teorema da função implícita, né? Então, e... e não foi necessário a função G ser diferenciável com respeito a todas as entradas dela, né? Então, o teorema é esse. E aí eu fui buscar um pouco do... de como surgiu a necessidade de usar o teorema da função implícita de Aristóf, né? Esse teorema foi publicado em 66, né? No trabalho de Aristóf. Nesse problema, ele já usou simetrias, diferenciando daquela abordagem, daquela técnica de Poincaré, que o Poincaré, ele, como o Ângelo falou, as equações de periodicidade, ele usou o mapa de Poincaré, né? Aqui, o Aristófio usou as simetrias, então construiu as equações de periodicidade usando as simetrias, coisa que ele falou que ele não atribuiu a ele, ele disse que a Birkhoff, antes dele, já usava. E ele tratou do... ele continuou óptas periódicas elíticas do problema de Kepler para o problema restrito dos três corpos. Então, ele trabalhou no problema restrito dos três corpos e continuou óptas elíticas do problema de Kepler. Mas essas óptas keplerianas continuadas por ele foram continuadas localizadas próximo a um dos primários, certo? E ele abordou o problema, né? Descreveu o problema de um jeito que as equações hoje dele, ele não tinha analiticidade, não tinha isso, por isso que ele precisou trabalhar nesse teorema, né? Que ele denominou como teorema da função implícita, e a gente vê chamando teorema da função implícita de Aristóteles. Então, eu separei a demonstração do teorema. Bom, se vocês estiverem bem, a gente faz as duas demonstrações, porque tem o teorema e tem o lema auxiliar, que no final das contas, a gente, na hora de checar as continhas na aplicação, a gente usa o lema auxiliar. Mas eu achei interessante demonstrar esse teorema. Olha só, a desigualdade 7, né? A desigualdade 7, uma das hipóteses, que é a diferencial da G ser menor igual que C estrela, que é menor igual que 1 meio, disso aqui, a gente tira, usando o teorema do valor médio generalizado, a gente tira que a norma de G de G de X1P menos G de X2P, que é menor que o supremo dessa norma aqui, pelo teorema do valor médio, como isso aqui é menor igual que C estrela, a gente tem essa desigualdade aqui, desigualdade 9, guarda ela na memória. Isso vai valer para todos X1 e X2 na bola B estrela e o parâmetro P na região B. A bola P estrela, recordando, é aquela bola com centro em X0, X0 estrela. Isso. Agora, considera o mapa L definido desse conjunto M nele mesmo, tá? Então, quem é esse conjunto M? É o conjunto de todos os mapas de B em B estrela, tais que quando esse mapa é aplicado em P estrela, que é um valor específico do parâmetro, ele vai ser igual ao X0 estrela. Certo? Então, o mapa esse L está definido nesse conjunto, esse M, esse M é dado dessa forma e esse mapa L é tal que L de M, que é um mapa aqui nesse espaço M maiúsculo, aplicado em P, é definido dessa forma, como a nossa funçãozinha G. Certo? Então, M, qual é a métrica aqui no espaço M? A gente está usando a métrica do SUP aqui? E a ideia aqui é mostrar que esse mapa é uma contração. Mostrando que ele é uma contração, a gente vai usar o teorema do ponto fixo. Certo? Então, essa é a ideia geral. Então, primeiro, a gente vai mostrar que L é uma contração e, bom, que L está bem definida. Eu tenho que mostrar que essa L de M está no conjunto M. Ok? Eu estou, se eu estiver apressada falando rápido, aí vocês podem me parar, tá? Então, essa é a ideia. a função L de M de P está aqui, está definido como G de M de P P, certo? E aí, vamos ver se ela está, se ela está bem definida, ou seja, se L de M pertence ao conjunto M maiúsculo. Para eu testificar isso, eu tenho que testificar que G de M de P satisfaz essa condição porque aqui a imagem das aplicações que estão no conjunto M maiúsculo, elas têm que estar em B estrela. E B estrela é aquela bola de centro em X zero estrela. Então, a gente vai ter que olhar se essa funçãozinha aqui se isso aqui está em B estrela, certo? Então, por isso que vamos calcular essa diferença, tá? Então, calculando essa diferença, usando aquele truque de somar G de X zero estrela P e subtrair G de X zero estrela P, né? E usando a desigualdade triangular, a gente chega aqui. Isso aqui, né? A gente sabe que é pelo que eu comentei aqui no início, né? Pela desigualdade 9, a norma da diferença aqui é sempre menor igual que se estrela X1 menos x1 menos x2. Então, a gente está usando essa desigualdade 9. Então, isso aqui, pela desigualdade 9, é menor igual que isso, e isso aqui é menor igual que 1 meio alfa estrela, porque é porque pela desigualdade 9, tá? Pela condição 9, pela condição 8, perdão. É a hipótese do problema. Logo, eu vou ter que essa norma aqui vai ser menor igual que alfa estrela, que era o que eu precisava, tá? Então, conclusão, o mapa L está bem definido. Agora, vamos ver se ele é, vamos ver, checar que ele é uma contração. Então, a distância entre L de M1 e L de M2, né? Então, pela definição da norma que eu estou usando, eu tenho essa igualdade pela definição da norma que eu estou usando, daqui para cá, pela definição da L M1 de P, né? E daqui para cá P por 9, né? Porque de 9 você tem isso aqui. Certo? E aí, esse supremo aqui é exatamente a métrica entre M1 e M2. Então, ah, esse 1 meio aqui apareceu porque na condição 9 o que se estrela é menor igual que 1 meio, né? Na condição 9 é menor igual que se estrela, mas nas hipóteses do 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 teorema a gente tem essa hipótese aqui. Logo, a função L é uma contração e a gente usa o teorema do ponto fixo para contrações que diz que vai existir um único ponto fixo M estrela em M tal que L de M estrela é igual a M estrela. E lembrando que o L de M estrela de P é a G de M estrela PP. É tanta letra, né? Mas espero que esteja acompanhando aqui, não esteja falando muito rápido. Então, o que que isso aqui está dizendo para a gente, né? O L de M estrela P aplicado a P é isso aqui. E M estrela aplicada a P vai ser isso aqui. Então, essa igualdade está dizendo isso aqui para a gente. Que o G de M estrela PP vai ser igual a M estrela P. Então, portanto, vai existir uma função X de P a saber se a função X de P vai ser exatamente a M estrela tal que isso aqui acontece, que era o objetivo do teorema. Certo? Então, esse foi o resultado de Aristof que a gente usa na na casa de continuação analítica nessas circunstâncias. Agora, tem esse lema que a gente é mais fácil, é mais como é que eu digo? direto checar as hipóteses desse lema do que aplicar e checar as hipóteses do teorema, sabe? Então, pelo menos eu achei. Então, eu usei esse lema. O que é que o lema diz? O lema fala, você tem aqui, o parâmetro, o P vai ser o parâmetro, vamos enxergar como parâmetro, e o X como as variáveis, certo? Então, aquela função FI, essa função FI nossa lembra daquelas equações de periodicidade que o Ângelo falou. Então, você está aqui com a equação de periodicidade sendo satisfeita para um valor do parâmetro e para o valor das variáveis, tá? Então, o parâmetro P eu escrevi dessa forma, está escrito dessa forma, e ele exige que a diferencial da FI com respeito à justiça seja não singular. Bom, não estou esquecendo nada de pontuar. Isso aqui que a gente, na hora que a gente aplica, a gente tem que olhar isso aqui, a gente tem que olhar isso aqui e de posse da função FI a gente checa essas três condições. checando essas três condições, o lema é uma consequência direta do teorema de Aristoff. Então, checando essas condições, você cai nas hipóteses do teorema de Aristoff sendo todas satisfeitas e aí você tem a conclusão do teorema de Aristoff. Então, existe x de p definida para p numa certa região tal que FI de x de p p é igual a zero e o x em zero é x zero extremo. Certo? Então, a demonstração desse lema é tranquila. Qual é a ideia? Para cair nas hipóteses do teorema da função implícita de Aristoff a gente toma o alfa estrela como sendo esse valor e o beta como sendo esse valor. Certo? Percebe que esse B, D, C que aparece aqui são as constantes que você vai obter no seu caso do seu problema. Então, esse B é a constante que limita a norma do diferencial e assim por diante. Então, o B, o C e o D e o NU você vai obter no seu problema. De posse delas você toma o alfa estrela como sendo esse valor e o beta desse valor. E aí você vai ter uma relação entre essas constantes dessa forma que é essa relação que eu vou usar lá na frente. Então, o B vezes beta vezes D de dado vai ser igual ao alfa estrela sobre 2. então grava essa relação aí. Então, isso foi devido à maneira como eu tomei o alfa estrela e o beta. Então, considere G com essa cara, X menos a diferencial, a inversa da diferencial da função da equação de periodicidade e tal, vezes F. Então, a FI é diferenciável com respeito a X para cada valor do parâmetro P, a gente tem diferenciabilidade da FI com respeito a X e aí a gente tem que a G é diferenciável para cada P com respeito a X. Calculamos isso, diferenciando 10, com respeito a X você chega nessa expressão, identidade menos a diferencial total a menos 1 vezes a diferencial da FI. calculamos a norma, usamos as propriedades, chegamos aqui, aqui você usa a hipótese porque a diferencial, a inversa da diferencial é menor ou igual que B, por hipótese, e usa essa segunda condição também aqui, aqui. Então, você chega que a norma da diferencial da G é menor ou igual que isso, o X menos X zero é menor ou igual que o alfa estrela e isso aqui pelos valores da constante que você tomou aqui em cima vai ser igual ao meio. Certo? Então, isso aqui satisfaz uma das condições lá do teorema, que ele pede que a norma da diferencial da G de X seja menor ou igual ao meio. e a outra condição é que a norma da diferença seja menor ou igual que alfa estrela sobre 2, né? E aí você consegue também pela maneira como eu tomei G, né? Eu tomei G dessa forma. Então, G de X zero, o que ele quer? Ele quer essa diferença. G de X zero estrela P menos X zero estrela. vai ser quando eu passar esse X zero pra cá vai ser esse pedaço que tá aqui à direita, né? Que eu tô com a mãozinha. Então, isso aqui por hipótese, né? Pelas hipóteses 1 e 3, lá, né? A norma da inversa da diferencial é menor ou igual que é B e a 3 majora a norma da função FI avaliada em X zero P. Então, usando 1 e 3, você consegue essa desigualdade aqui, né? Que pelo beta que eu tomei, você vai chegar nessa condição aqui, tá? Então, logo a G satisfaz as hipóteses do teorema do ponto fixo de Aristóteles e aí segue a conclusão. Certo? Então, esse foi o a base desse artigo do Aristóteles de 1966. E aí, eu listei alguns trabalhos que usam o teorema da função imprensa de Aristóteles, né? Que usaram o mais recente, esse de 2019, mas o Meia, a Clarissa, né? Em 2000, o COS, em 2005, nesse artigo do COS, foi onde tem umas demonstrações que a gente usou nessa questão da equação variacional, aqui o COS falou que aquela equação variacional que o Ângelo provou na semana passada, continua valendo ainda nesse caso degenerado, então, eu trabalhei muito entendendo nesse artigo essas coisas, em 2008, né? O Palacian, a Patrícia, o Meia e o Dumas publicaram também, usando o teorema de Aristóteles, a nossa publicação tá em 2009, 2010, tá por aqui, e a última que a gente viu que eu e o Ângelo ficamos sabendo foi essa de 2019, então, cada problema vai ser um problema. Aí, eu não sei, Stefanela, como você gostaria de fazer, eu vou passar pra uma outra etapa agora, se a gente for fazer intervalo, vamos fazer desde o minuto de intervalo, e depois, de manhã, todo mundo vai tomar um cafezinho, uma água, não? De maneira que depois vai começar com uma nova nova tópica, não faz sentido quebrar no meio do novo tópico, não? Entendi. Ou alguém, assim, se tiver alguma pergunta nesse tópico, se bem que no final também posso voltar e a gente faz essas perguntas de todas. Ah, sim, espero que eu vou parar a gravação aqui. Alguém tem pergunta ou prefira no final? Como vão os nossos alunos aqui? vamos fazer um café, uma pausa, e a gente volta, tá bom? Tá ok. Tá bom. Então, daqui a 10 minutos, não? Tá ótimo. Tá ok. não sabia que Scott Gilmar tinha trabalhado também sobre isso. Ok, então, daqui a 10 minutos. Até breve. Parabéns, obrigado. 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 Eu acabei, eu acabei não te perguntando, é, você tá em Rondônia, certo? Tô. Tô em Rondônia. Você conhece, você conhece o Jackson? Conheço. Você estudou com o Jackson? Não, é porque, quer dizer, a gente coincidiu uma época lá em Barcelona. Ah, que legal. Quando eu comecei meu doutorado lá, ele tava terminando o pós-doc dele. Quando eu comecei na UB, ele tava terminando na Autônoma. Ah, é Jackson Itikawa. É, algo por aí. É. Eu também nunca consegui falar direito. Itikawa. É. Ah, é uma figura, o Jackson é bacana. Demais, demais. Tem um amigo meu que é de, de, que foi, que fez doutorado em Barcelona também, que ele coincidiu mais tempo com o Jackson. E, mas, quando eu cheguei lá em Barcelona, eu acho que o Jackson tava terminando o pós-doc dele. A gente se viu em alguns, em alguns eventos lá na Autônoma mesmo. Gente boa pra caramba. Manda um abraço pra ele. Tá bom. Vou mandar, Gladysson. Ele, ele trabalha na, na, na Unid Porto Velho, né? Ah. Mas, mas a gente tá sempre interagindo, assim, porque quando eu vim pra cá... O teu campus é diferente. É, o meu campus é a trezentos e sessenta quilômetros do dele. Entendi, entendi. Entrando no estado, no interior mais. E aí, ele era a pessoa de mecânica celeste, assim, bem que Jackson não trabalha com mecânica celeste, né? É. Mas a pessoa não trabalhava, né? Porque eu influenciei ele. Vai trabalhar, sim. É, porque, Gladysson, a gente tá aqui na região norte, não tem, sabe? Não tem muita... Precisa se juntar, né? O Jackson, tu é que tá mais próximo. Então, tu me influencia, eu te influencio e a gente vê o que é que vai dar. Mas, então, vocês estão trabalhando juntos? Estamos, estamos. Ah, legal, legal. É, ele tem também algumas ferramentas lá do Grupo Barcelona, o Grupo de Barcelona da Autônoma, ele é muito analítico, mas também tem muita gente lá que trabalhou com mecânica celeste, então dá pra... Dá pra conseguir, né? Dá pra aproveitar. Sim, sim, com certeza. Que legal, que legal. Depois eu vou dizer pra ele, Gladysson. Que bom. Oi. Então, aqui está o café. Ótimo. É, vamos voltar. Pode ver como o mundo é pequeno. Sim, o mundo é pequeno. É, não é verdade. Então, eu volto a gravar aqui. Eu acho que a gente deveria fazer... Ah, eu volto a gravar. Eu acho, sabe, Lúcia, o que a gente deveria fazer é grupo de mecânica celeste, talvez uma vez por semestre, ou uma vez, não sei, cada dois meses, assim, um brainstorming. Cada um não apresenta, sei lá, dez minutos, o que trabalha, para as pessoas ficarem o que está circulando, não? Assim, porque eles... O que está fazendo agora, né? O que está funcionando. Cinco minutos, assim, dar uma ideia. Ah, isso é uma ferramenta, essa é a ideia, não? Para as pessoas, não? Entende? Tipo, um grupo de trabalho que, assim, depois pode dizer, ah, será que eu posso contribuir, não entende? Para juntar um pouco os esforços, não? Sim. Porque aqui, por exemplo, eu tenho um aluno, aqui, o Victor, ele estava com muito problema cada vez que abriu uma caixinha surge outra pergunta. É isso? Como vai fazer isso? A gente vai estudar isso? É isso? Aí, se tiver mais pessoas ajudando, a gente ajuda um pouco mais. Só as coisas. Exatamente. Exatamente. Isso aqui, o Victor. Agora, ele, por exemplo, está estudando o grupo do tranças, para estudar a integrabilidade. Aí, a gente está estudando a algebra. Essa semana, vai apresentar para a prosagem brisa e vai se aventurar a apresentar. Aham. Que bom. Ok, então, vamos lá, vamos lá. Lança. Vamos voltar com a Lúcia, nós falando de agora a órbita periódica no problema distrito dos três corpos. Lúcia. Obrigada. Obrigada também. Retomando essa segunda parte, eu separei para fazer a aplicação, né? Então, voltando ao problema inicial, o Hamiltoniano, que a gente estava trabalhando, é esse. E nós vamos usar a simetria, né? E a ideia, eu separei a simetria, esse problema tem várias simetrias. Eu separei a simetria S1, agora no espaço, né? O Ângelo trabalhou com a parte planar, e agora eu estou trabalhando com a parte no espaço. E essa simetria S1, ela deixa o conjunto... O que é o conjunto invariante, né? O que é o conjunto de pontos que é invariante por essa simetria? Todos os pontos que estão no eixo X, né? Eles vão ser invariantes, porque a simetria S1 leva Y menos Y e Z menos E, e deixa X quieto. E com respeito a PX, PY, PZ, ela só mexe em PX, PY, PZ, ficam mantidos, e é uma simetria de tempo reverso. O T leva em menos T. Então, o conjunto invariante vai ser esse daqui. Vai ser o X, e as componentes da velocidade vão ser as componentes Y e Z da velocidade. Então, aqui está um desenho para ilustrar um pouco uma órbita sim simétrica, né? Seria essa a ideia. E aí a órbita parte do eixo X, né? Com velocidade nessa direção. Ou seja, a componente de velocidade só na direção Y e Z. No tempo zero, ela está aqui, e depois no tempo T sobre 2, volta para o conjunto invariante. Então, essa foi a condição... Como que a gente usa simetria para obter órbitas periódicas, que o Anjo falou na semana passada, né? Então, para obter a órbita periódica, a gente só teria que exigir que no instante de tempo, por exemplo, zero, ela esteja no conjunto invariante e no conjunto... E no instante de tempo T sobre 2, ela volte para o conjunto invariante. Então, isso seria suficiente para a gente obter a órbita simétrica, já que o sistema tem simetria, né? Então, essa é a proposição que eu acabei de falar. Nesse caso, a gente vai exigir que as massas sejam iguais, porque os primários, né? Eles estão no eixo Z, né? E aí, como a simetria que a gente está usando é essa, S1, né? leva Z e menos Z, e a gente precisa que os primários tenham massas iguais. Outras simetrias não precisam, mas essa precisa. E aí, escrevendo o que eu acabei de falar, é isso aqui. Se a Y em zero, Z de zero e P de X em zero é zero, ou seja, a solução em zero pertence ao conjunto invariante L1, e em T sobre 2 ela volta para o conjunto invariante L1. E, claro, entre, né? Para todo instante de tempo T entre zero e T sobre 2, ela não passa pelo conjunto invariante L1, certo? Então, isso é suficiente para que a órbita periódica seja S1 simétrica com o período T, tá? Aqui, essa condição sobre a função é Y, aqui que está aqui, ó. Percebe que aqui eu exigi que a Y em zero seja zero, e a Y em T sobre 2 seja um múltiplo, um múltiplo par de π, né? Um múltiplo de 2π. É, basicamente, para controlar, né? Porque essa função é Y de T, ela tem a ver com os primários. Então, ela controla os primários. Então, isso aqui é só para controlar os primários quando a partícula infinitesimal estiver passando pelo conjunto invariante, eu quero ter um certo controle dos primários, né? Eu estou exigindo que em zero a Y de T seja zero, e T sobre 2 seja múltiplo de 2π, para controlar os primários e para satisfazer a condição de comensurabilidade também, certo? Então, basicamente, principalmente para satisfazer a condição de comensurabilidade. Foi o que eu pontuei aqui nessa observação, que as condições sobre essa função é Y, nos permite controlar a posição dos primários quando a partícula infinitesimal passa pelo subconjunto invariante e, principalmente, para satisfazer a condição de comensurabilidade para órbitas periódicas, né? Porque o sistema é não autônomo. Então, essa função é Y de T, né? A dependência dela de T é dessa forma, né? Aparece o T sobre Y³. E a gente sabe que E de múltiplo de 2π é igual a esse múltiplo de 2π. Então, quando você exige isso, para que isso seja satisfeito, que é Y de T sobre 2 igual a Kπ, né? O T vai ter que ser 2K chapéu πy³, né? Se você substituir esse valor de T aqui, aqui, ó, vai ficar 2K chapéu π, né? Então, em... Bom, quando você substituir, no lugar desse T, substituir T sobre 2, né? Para esse valor de T que eu estou admitindo aqui, ou seja, T sobre 2 é K chapéu πy³, quando eu substituir aqui, você vai ficar com E de K chapéu π, mas como E de K chapéu π é K chapéu π, então você vai ter essa condição sendo satisfeita. Conclusão, para essa condição ser satisfeita, basta que eu tome T dessa forma. E se eu tomar T dessa forma, a condição de comissorabilidade vai ser satisfeita, porque T sendo esse valor, quando eu dividir por 2πy³, que é o período do meu sistema, né? Que é devido aos primários, eu vou ter que esse quociente é um número racional. Então, essa exigência aqui na proposição é por conta da condição de comissorabilidade, tá? Ou seja, fecha como um todo, né? Porque você tem que ver as duas coisas, você tem que ver a simetria, mas para a órbita ser periódica, ela tem que ser comissurável com o movimento dos primários. então, tem que ver como um todo mesmo. E aí, esse problema, a gente vai ver, como eu falei, a gente briga na mecânica celeste, que a questão é achar as variáveis legais, ideais para se trabalhar, né? Então, nesse problema, usando simetria para problemas de perturbação de Kepler, fica mais fácil o tratamento da equação de periodicidade se você usar variáveis adequadas, convenientes, né? Nesse caso, as variáveis convenientes quando você quer continuar órbitas periódicas circulares é a Poincaré-Deloné, que são essas que estão aqui, tá? Deixa eu trocar para o Showman, que aí a gente... Eu vou tentar escrever alguma coisa para... Para ficar mais claro. Então, as variáveis de Poincaré-Deloné são essas, q1, q2, q3, tá? Então, a gente vai sair daquelas variáveis da inercial e vamos colocar todo o problema nas coordenadas de Poincaré-Deloné. E as variáveis de Poincaré-Deloné têm a ver com os elementos orbitais. Então, vamos conhecer, relembrar, expor cada um deles. q1, q2, q3, p1, p2, p3. q1 tem a ver com a anomalia média, mais o g, que é o argumento do pericentro, tá? Então, o g, você... A órbita, esse plano equatorial, que a gente chama de plano de referência, é o plano... Na mecânica celeste, esse plano está definido como o plano do Sol com a Terra, tá? Então, o plano do Sol com a Terra é o plano que a gente usa como referência, que está dito aqui que é o plano equatorial. As órbita de todos os outros planetas são descritas, tomando como referência esse plano, tá? O plano da Terra com o Sol. Então, quando o plano... A órbita de outro planeta intercepta o plano de referência, né? Gera-se esse ângulo aqui, que a gente chama de H, que é a longitude... Esse H aqui é a longitude do nodo ascendente, tá? Então, esse... É o ângulo entre o eixo X e a linha dos nodos, né? E a linha dos nodos é exatamente a interseção do plano de referência com o plano do corpo que eu estou estudando. O G é o ângulo entre essa linha dos nodos e o pericentro, certo? O pericentro dessa órbita. Esse é o G. A anamalia média, que eu coloquei como L aqui, ele é 2π, a área do setor circular... Esse está pintadinho aqui de... Vamos supor. Aqui está o pericentro. Esse R de T é o raio vetor. Então, meu planetinha está aqui. Está com essa posição R de T, tá? Então, eu calculo essa área desse setor, que é o setor entre o raio vetor e o pericentro, tá? Então, isso é o que eu estou chamando de área do setor. Então, a anamalia média, você pega 2π vezes a área do setor e divide pela área da elipse toda. Ok? Então, percebe que quando o raio vetor está sobre o pericentro, o L é zero. se o raio vetor está lá no oposto ao pericentro, que é o apocentro, se o raio vetor está lá no apocentro, a área desse setor circular é a metade da área da elipse. Então, a minha anamalia média vai ser π, certo? Então, a anamalia média, ela coincide em zero e em π com a anamalia verdadeira, tá? Que é um outro elemento orbital, que não está descrito aqui. mas ela aparece, tá? Então, só para pontuar isso. A anamalia média é isso e ela coincide em zero, ela coincide com a anamalia verdadeira e em π também. Porque a anamalia verdadeira, ela não está nesse desenho, mas a anamalia verdadeira é o ângulo entre o pericentro e o raio vetor, tá? Então, a anamalia verdadeira é esse ângulo aqui. E a L coincide com a anamalia verdadeira em zero e em π. Pronto. Q1 vai ser o L mais G, tá? A Q3 vai ser H, que é a longitude do nó da sedente. A L maiúscula vai ser a raiz do semieixo maior da elipse, tá? A... A F está até aqui, a anamalia verdadeira, ó. O que eu estava falando. A A é... A é a... Eu não coloquei aqui, mas a A é a medida do semieixo maior da elipse. Tá? Então, a L é a raiz de A. A H é a terceira componente do momento angular. G aqui é o momento angular. E a inclinação do plano orbital desse corpo em relação ao plano de referência. Certo? Que está descrito aqui, esse ângulo aqui, que é o mesmo ângulo do levantamento aqui do chão. Certo? A H é a terceira componente do momento angular. E a G, que é o momento angular, ela está relacionada com a excentricidade da órbita, né? Dessa forma. Então, essas são as variáveis de Poincaré-Dellonet. Quando a gente escreve o problema nessas variáveis, as coisas ficam mais tratáveis, né? Vamos dizer assim. Certo? Então, a ideia é escrever nas variáveis de Poincaré-Dellonet. Então, para isso, a gente precisa pegar aquela proposição lá que nos dá a condição para a órbita simétrica e enxergá-la nas variáveis de Poincaré-Dellonet. Certo? Então, aqui, lembra que o L, o Q1, o Q1 é o L mais o G. Esse é o Q1. E o Q3 é o H. Certo? Então, o que é que isso está dizendo? Está dizendo que o conjunto e variante L1 lá, que é o eixo X e, com respeito à velocidade, as componentes Y e Z, lembra? O L1 é esse conjunto aqui. X, Y, Z, PX é zero. Então, ele só tem... O componente e velocidade dele está na direção Y e Z e é um ponto que parte do eixo X. Então, L1 é isso. Como é que eu posso ver o conjunto e variante L1 nessas novas coordenadas? Então, olha só. Vou tentar desenhar. Aqui está o meu eixo X. Aqui está o meu eixo X, o meu eixo Y, o meu eixo Z. Ele está dizendo que L1 é caracterizada por Q1 igual a zero módulo π. Ou seja, o L mais G menos zero é múltiplo de π. Isso quer dizer L mais G igual a zero módulo π. Ou seja, o L mais G é múltiplo de π. É um Kπ. O Q2 é zero. Q2 ser zero... Eu posso ter duas possibilidades. Olha a expressão de Q2. Q2 é isso aqui. Então, para Q2 zerar, ou L é igual a G, ou Gzinho é zero. Se o L for igual a G, é porque a centricidade da órbita é zero. Então, você está com a órbita circular, né? Certo? Então, tem duas possibilidades. Ou L é igual a G, ou Gzinho é zero. Aí eu vou pôr aqui. Para o Q2 ser zero. Então, ou L é igual a G, ou o Gzinho é zero, ou múltiplo de π, né? Vou colocar assim. Múltiplo de π. E por Q3, o Q3 é zero módulo π, quer dizer que o H é múltiplo de π. O H é a longitude do nodo ascendente. Então, olha só. Se a longitude do nodo ascendente é múltiplo de π, ele pode ser zero ou múltiplo de π. Então, a longitude do nodo ascendente descreve o ângulo entre a linha dos nodos, onde o planeta intercepta o plano de referência. Aqui eu estou tomando x e y como plano de referência. E o H é o ângulo dessa interseção com o eixo x. Então, aqui está me dizendo que essa interseção ou é zero ou é múltiplo de π, né? Ou seja, a interseção ocorre no eixo x. Então, a órbita vai aparecer assim, certo? Com essa inclinação aqui do chão. Pronto. Agora, onde é que vai estar o raio vetor? Se o L mais G é igual a zero, bom, se o G é múltiplo de π, né? Então, o G me diz onde é que está o pericentro, porque ele é o argumento do pericentro. Então, se o G for zero, o pericentro está aqui, certo? Se o G for π, ele vai estar do outro lado. Então, o pericentro está sobre o eixo x também, certo? E se o pericentro está sobre o eixo x e L mais G é múltiplo de π, então isso quer dizer que o L é múltiplo de π. Então, o raio vetor também vai estar no eixo x, certo? Então, o raio vetor, ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar lá na frente. Ou seja, ou ele está sobre o pericentro ou está no apocentro, certo? Se a órbita não for circular, se você tiver essa condição G aqui e não essa sendo satisfeita, o raio vetor está no apocentro ou no pericentro. Se ele está no apocentro ou pericentro, a velocidade dele só vai ter componentes y e z mesmo, né? Vai ser tangencial. Então, a gente percebe que essa condição do conjunto e variante é atendida, certo? Agora, se essa condição não é satisfeita e é satisfeita essa, você vai ter uma órbita circular onde o raio vetor... Bom, não tem essa questão de apocentro ou pericentro, né? Porque a órbita vai ser circular. E como a órbita é circular, as componentes da velocidade também vão ser somente na direção y e z, certo? Então, de fato, para você atender essa condição aqui da simetria, basta que você se preocupe nas variáveis de Poincaré-Dellonet, basta que você se preocupe com essas três condições. Q1 tem que ser igual a zero módulo π, Q2 tem que ser igual a zero e Q3 tem que ser igual a zero módulo π, tá? E é nesse ambiente que a gente vai trabalhar. A gente coloca as equações nas variáveis de Poincaré-Dellonet. Eu retomei aqui as equações, né? Aqui tá na forma cartesiana e... Bom, não tá. Eu só não expandi aqui, né? Eu coloquei aqui. Porque a gente consegue dar uma expressão para o cosseno ao quadrado de S do G, né? Então, a gente consegue escrever isso aqui nas variáveis de Poincaré-Dellonet, isso aqui, a norma de Q também. Então, eu só não coloquei aqui, mas fica muito grande. Mas essas equações estão nas variáveis de Poincaré-Dellonet, tá? Vamos considerar. O F0, né? Percebe que o campo relativo ao problema de Kepler, a parte não perturbada, simplificou bastante, ó. Ele é P1 a menos 3 e todas as outras entradas são zero, tá? Então, aí aqui a gente vai precisar, né? Saber trabalhar com a... Saber ter a expressão para a solução não perturbada, né? Do problema não perturbada, solução não perturbada. Solução do problema não perturbado. E Z0 vai ser a solução do problema não perturbado, ou seja, vai ser a solução kepleriana. E aquela proposição que o Anjo demonstrou, né? Para o caso regular, ela vai valer para o caso não regular também, certo? E vai ter a mesma cara. O Z1 vai ser a solução dessa equação variacional. A gente precisa desse resultado na hora de construir a equação de periodicidade, porque a gente trabalha com a expressão da solução na equação de periodicidade, né? E esse lema que eu falei que tem na demonstração, os argumentos todos, está naquele artigo lá do COS, de 2005. E é bem técnico, mas a gente consegue a mesma expressão. E aí, as equações de periodicidade, ó... Tomemos a conveniente órbita kepleriana circular, S1 simétrica, 4πs estrela periódica. Então, a solução kepleriana que a gente vai continuar é esta. Como que a gente obteve? Caio do céu? Não. O que a gente faz aqui? A gente pega e usa as equações de periodicidade já no problema de Kepler, tá? E aí você obtém, usando a equação de periodicidade no problema de Kepler, você obtém a solução kepleriana que vai ser continuada, certo? Então, como é que a gente obteve essa solução? Vamos lá. Então, a ideia é essa daqui. Eu coloquei uma ilustração. Então, você acha a solução kepleriana, S1 simétrica, tal, que você pode obter resolvendo as equações de periodicidade para o problema de Kepler, ou seja, para o problema não perturbado, tá? Então, de posse dela, você trabalha numa vizinhança dela onde o campo e as derivadas do campo sejam limitadas, né? Longe de singularidades, tá? E aí, nessa vizinhança que você procura a condição inicial dessa órbita que vai ser do problema de três corpos restritos, né? Então, mas primeiro a gente precisa achar essa órbita quepleriana que vai ser continuada. Então, como é que a gente acha? Aqui tá o sistema não perturbado. Nas variáveis de pânico e arreglaner, esse campo ficou só isso, né? Então, a solução Z0 de T com a condição inicial Z0 estrela, né? Eu integro isso aqui. Então, o P1, o Q1 de T, né? Vai ser P1 a menos 1 estrela, P1 estrela a menos 3 vezes T, mais a condição inicial de Q1, certo? A condição inicial de Q1, observa, tem que satisfazer essa condição em zero, né? Tá? Por isso que a gente colocou MP, porque em zero, Q1 em zero tem que ser um múltiplo de Pi. Então, a gente já colocou aqui MP. Q2 tem que ser zero. Então, a condição inicial de Q2 eu já vou tomar como zero, tá? Porque Q2 de T, Q2 de T vai ser quem? Como a entrada de Q2 de T no campo é zero, então, quando eu integrar isso aqui de um lado e do outro, Q2 de T vai ser só uma constante, a condição inicial, certo? E aí, como para atender em zero, atender a digitar num conjunto e variante, requer que Q2 seja zero, então, eu já vou tomar essa condição inicial como zero. Q3 de T, P1, P2 de T e P3 de T, né? Do não perturbado, segue a mesma ideia. Eu vou integrar e aí, como a entrada do campo é zero, então, essas expressões em função do tempo aqui vão ser tudo constantes, que vai ser a condição inicial, ok? Então, a condição inicial, como não tem exigências sobre as condições iniciais de P1, P2, P3, a gente deixou indicado aqui. As condições iniciais de Q1 estrela, Q2 estrela e Q3 estrela tem exigência, por quê? Porque a gente quer que em zero ela satisfaça essa condição aqui. Então, Q1 estrela eu já tomei como múltiplo de π, Q2 como zero e Q3 como múltiplo de π, certo? E aí, a equação de periodicidade pede que em T sobre 2 ela volte para o conjunto e variante L2, certo? Então, a minha expressão de Q1 de T, Q2 de T, Q3 de T, quando eu substituir em T sobre 2, né? Então, aqui, quando eu substituir em T sobre 2, vai ficar P1 estrela menos 3, T sobre 2 mais mπ. Aqui vai ficar zero, aqui vai ficar jπ, ok. Em T sobre 2, eu vou querer que a Q1 seja um múltiplo de π, a Q2 seja zero e a Q3 seja um múltiplo de π. Então, a equação de periodicidade que eu tenho que resolver seria essa daqui, certo? Achar a T adequada e a P1 estrela adequada de modo que satisfaça essa igualdade aqui. Então, observa que por um lado, T sobre 2, né? Eu vou resolver essa igualdade. Jogo mπ para o outro lado, isolo T sobre 2, papapá. Aí, T sobre 2 vai ficar com essa cara. Então, por um lado, T sobre 2 tem que ser isso. Por outro lado, para satisfazer a condição de comensurabilidade, T sobre 2 tem que ser k chapéu πy terceira. Então, iguala essa condição a essa, certo? Igualando essa condição a essa, a gente fez algumas escolhas. Por exemplo, para essa condição ser igual a essa, vamos tomar mT igual a 1 e P1 estrela com essa cara. E o y terceira, que é o parâmetro do problema, ele vai variar segundo esse padrão, 1 sobre k, onde k é inteiro. Tá? Então, se você faz essas escolhas, você chega que a T, ela vai ser 4ST1 π periódica. Certo? E você vai ter a condição de comensurabilidade sendo atendida e... E todos os itens e a óbita periódica sendo obtida. Então, a gente achou a óbita periódica do problema de Kepler. Tá? Então, por isso que quando eu cheguei aqui nesse slide eu falei, tome convenientemente essa óbita periódica, S1 simétrica, 4π e S-tio, onde P1 estrela é isso aqui, né? S-tio é um inteiro, P2 estrela é zero e P3 estrela é zero, já que eu estou livre para escolher P2 estrela e P3 estrela, né? Então, eu escolhi dessa forma. Então, aí aqui a gente tem que parar um pouquinho para poder entender o movimento aqui nas variáveis de Poincaré de Launay. Se, olha só, o meu Q2 estrela é zero e o meu P2 estrela é zero. Então, se ambos são zero, voltando para aquela figura nossa, se ambos são zero, Q2 e P2, o L tem que ser igual ao G. Então, você está continuando a óbita circular aí, quepleriano circular, certo? E se o P3 estrela é zero, o H é zero, o H maiúsculo é zero. Ou seja, a terceira componente do momento angular é zero, ou seja, a inclinação I é 90 graus. Então, essa óbita quepleriana, ela vai estar, ela é uma óbita circular que vai estar a 90 graus do plano de referência. Ou seja, no plano X, do jeito que está aqui, né? Tomando aqui a figura, essa óbita quepleriana, ela vai estar no plano XZ. Ela vai estar no plano XZ e ela é uma óbita circular. Certo? Então, a gente vai continuar, vai obter a óbita do problema restrito com condições iniciais próximas dessa, dessa condição inicial dessa óbita quepleriana. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. porque eu tomei Z0, né? Seja Z igual a Z0 mais Y4Z1, tal, tal, uma solução do sistema perturbado. Onde a condição Z0 pertence à vizinhança compacta C, que está próxima de Z0 estrela, né? Ou seja, Z0 dessa forma. Percebe que eu tomei uma variação na entrada P1, P2, P3, né? Então, essa condição inicial Z0, ela é a Z estrela mais essa aqui, tá? Então, observa que essa, que essa condição, essa solução em zero vai ser a condição inicial Z0. E essa condição inicial Z0, ela tá em L1. Por quê? Porque o Q1, Q2 e Q3 obedecem as condições de estar no conjunto invariante L1, né? Eles são tudo zero, é múltiplo de π, o Q2 é zero. E o que a gente quer? A gente vai querer que em T sobre 2, ela pertence a L1. Então, aqui que a gente vai trabalhar. Tá? Essa vai ser a nossa equação de periodicidade. Então, aqui tá a equação de movimento, a expressão de ZLT, né? Q1, Q2, Q3, todas as entradas P1, P2, P3. E eu vou trabalhar com essas três na equação de periodicidade. Eu preciso exigir que em T sobre 2 aqui, isso seja um múltiplo de π. Em T sobre 2 aqui, isso seja zero. E aqui em T sobre 2, seja um múltiplo de π. Tá? Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. Então, resolvendo essa equação de periodicidade, né? O que a gente fez? O que a gente fez? Trouxe isso aqui pra cá. E chamou de Φ de xy, aquela equação em Q1, aqui a equação em Q2 e aqui a equação em Q3. Percebe que a equação em Q2 e em Q3, ela vai... Olha só. Eu preciso exigir que isso aqui em T sobre 2 seja zero. Então, quando eu for resolver essa equação, vai ficar só a componente da parte perturbada. E aqui em Q3 também. Tá vendo? Então, essa componente da parte perturbada vai ser decisiva lá na frente pra dizer se essa óbita continuada vai ser possível ou não. Tá? Aí... Foi o que apareceu aqui, tá vendo? O meu x vai ser o ΔP1, ΔP2 e ΔP3, né? O meu parâmetro é o y. E aí eu preciso achar o Q21, né? Que a gente acha pela... O que o Ângelo comentou semana passada. É... Usando a forma de variação de parâmetros. Eu achei o meu Q31, tá? E a gente verifica que essa função, Φ, em zero... Ou seja, quando o x é zero, quando é que x é zero? Ora, o x é o ΔP1, ΔP2, ΔP3. Então, ele é zero quando... O ΔP1 é zero, ΔP2 é zero, ΔP3 é zero. Ou seja... É... Você tem só o z é zero estrela. Ok? Então, essa condição já é satisfeita porque eu já... Já chequei na parte... Na etapa não perturbada. Então, você já tem isso aqui sendo satisfeito. Precisa eu calcular a diferencial. A gente calcula, avalia e chega nessa matriz. A matriz depende das funções da parte perturbada, tá vendo? E... Bom, faz um pouquinho de cálculo, mas dá certo. O A, o B... A expressão dessa derivada fica em função de A e B. O A e B a gente tem que abrir um pouquinho os cálculos, Vamos enxergar a norma de Q em série e tal. E... E a gente chega... E enxerga que o determinante é diferente de zero. Certo? E assim vai existir a... O operador inverso. E... Todas aquelas... Aquele lema auxiliar, aquelas... Aquelas hipóteses do lema auxiliar que a gente viu Na primeira parte da exposição. São checadas, né? E... E segue a... O resultado do teorema de Aristóf. Ou seja... A gente tentou resumir aqui. Então, considerando as equações de movimento 14. E os primários com massa igual a 1,5. Movendo-se em uma octelítica de colisão. Ou seja, o momento angular é igual a zero. E a energia total negativa. A energia total é dada pelo épsilon. Se o épsilon for... For... Dessa forma, né? O épsilon terceira for 1 sobre K. Onde K é inteiro positivo. Suficientemente grande. Vai existir uma quantidade enumerável de famílias De condições iniciais para o corpo infinitesimal. Tais que seu movimento é uma solução periódica S1 simétrica de período 4 pi S estrela. Aqui a gente continuou com o mesmo período dos primários. Por isso que desde o início a gente teve a preocupação De checar a condição de comensurabilidade, né? Então a gente vai obter uma órbita S1 simétrica de mesmo período Perto de uma órbita capitariana circular Sobre o plano XZ Cujo período é também 4 pi S Tio. Aí a demonstração aqui é a parte de checar as condições do lema auxiliar, né? A G você toma dessa forma Essa diferencial de FIT Essa inversa aqui A matriz inversa A gente já obteve aqui Então Nesse caso aqui Os parâmetros vão ser EM, J e S Tio Tá? A condição de comensurabilidade Já foi tratada Desde o início, né? Para ser atendida E aí a gente chega aqui O período O período O período Aquele T, né? Sendo 2K chapéu Pi Y3 E o período dos primários Como sendo 2 pi Y3 A condição de comensurabilidade É atendida E Nesse caso A órbita dos primários A órbita que a gente continuou É 4 pi S Tio, né? O período 4 pi S Tio Então quando você pega 4 pi S Tio Divido pelo O período dos primários Que é 2 pi Y3 Você vai ter esse número aqui Então Essa maneira O que que tá dizendo aqui? Que a gente tem que O período dos três corpos juntos É T Ou seja, enquanto o corpo Enfintesimal completa uma volta Os primários colidem Ou atingem sua distância máxima 2 S Tio K vezes Tá? Então é isso que Isso que tá significando A condição de comensurabilidade A bibliografia Eu coloquei a bibliografia toda Da minha tese, né? É Para o trabalho de Continuação analítica E essas duas foram decisivas E eu acho que só É, são essas duas E obrigada aí Pela atenção de todos E pela oportunidade Té, Fabiana Obrigadíssima, Lúcia Esse trabalho Realmente nos detalhe Para as pessoas Que trabalham nisso Realmente Adorei até A explicação de todas as coordenadas Que é muito importante Saber da A física De onde vem, não? Porque Se não aparece uma coisa Algébrica Priva Mas tem toda Uma razão física Então Vamos agradecer A Lúcia E Vamos agradecer tudo Abre o microfone Por gentileza Para agradecer A Lúcia Então Outro dia Estava falando com Unifei Então Disseram que eles vão ver Pelo YouTube Então Pode ver que Vocês já estão viajando Até para lá Eu vi Eu vi No Instagram também É Vai viajando Vai viajando Vamos chamar eles também Agora No próximo semestre Já Estamos programando As próximas As próximas aventuras Então Perguntas Para a Lúcia Aí Então Qual seria O outro semestre O outro semestre Começa quando? Stefanela Então Deve começar necessariamente Em setembro Setembro Porque Agosto O FRJ De recessão Então Vai ser setembro E vamos ter Um mini curso De De Método De Computer Proof De Então De Prova Assistida Por computadores Que falta ainda A gente vai tentando Tocar todas as temáticas Então Que vai ser lá da Suécia O Jordi E E depois vamos tentar ver Até Eu Eu sempre tentava ver Espera que Vou parar aqui Eu queria O O André Ventura Ele tinha prometido Um mini curso Sobre métodos variacionais E eu vou tentar cobrar dele Porque Seria bom Ter ele também Ele é muito didático E depois Como é sempre Vai ter sempre um mini curso Que é de aplicação De biologia Uma coisa mais aplicada Também Então vamos assim Pulando assim Então Vamos ver E Sempre na mulher Então Sugestões para mulheres E Eu já tinha tentado chamar a Maísa Vamos ver se ela se anima A Maísa Dessa vez Sempre deve ter uma mulher Sempre A gente tenta Sempre Não assim Diferenciar Enfim Vamos Vamos ver como assim Mas então Parabéns pelo trabalho Mas eu acho que realmente A gente deveria tentar Se reunir um pouco mais Frequentemente Pelo menos para essa modalidade Para tentar Aprender Não Porque como eu disse Tem muitos problemas Inabertos Que nós estamos encontrando E agora a gente Está tentando ver Essa questão da integrabilidade Não Como vai Comparar O método Da tira de galoá Com as tranças Porque uma comunidade Usa uma A comunidade Usa outra Então a gente está Um pouco estudando aquilo Então se alguém está interessado Podemos fazer Um grupinho Para estudar isso Entendemos? Por exemplo Mas tem outro assunto Lelã Método de galoá Vocês estão estudando? Não Agora nós começamos Para o outro lado Porque a gente Ficou com preguiça No método galoá Porque no artigo Que está com graça A gente tive alguém Que sabia fazer aquilo Eu só queria deixar claro Que eu não Nunca fiz galoá E nem quero Eu tenho trauma Desse nome Até hoje Não, mas justamente Olha, Graça Desde que a gente vai Começar a estudar D0 Talvez Seja na boa Porque todo mundo Vai começar D0 O Vítor Fiz um curso Ele já veio alguma coisa Então O aluno Que vai explicar Para a gente Lembranças Lembranças Dos meus cursos De álgebra Não sei se Já